Em nome do nosso patrocinador-chave aqui, o Cinep RS, que tem o principal conteúdo, o ser humano, a gente dá início então ao nosso programa, colocando na pauta já um assunto que pode interessar a muita gente mesmo. Afinal de contas, quem hoje em dia não dá uma espiadinha no tal Facebook no trabalho? Ou quem não fala absolutamente nada a respeito do trabalho no Facebook? As consequências disso podem ser drásticas, hein? O advogado João Vicente Rottfux, do escritório Souza, Berger, Simões e Plastina, conversa conosco a respeito das situações que podem levar a uma demissão por justa causa. Bom dia, doutor João Vicente, bem-vindo ao Manhã Bandeirantes. Bom dia, Juliano, tudo bem? Prazer falar com o senhor aí. Prazer, é meu. E sobre esse assunto aí que, com certeza, hoje em dia está na pauta de tudo que é empresa, porque até a produtividade no trabalho, eu diria que cai, né, com tanto uso de redes sociais assim. É, é verdade. Com a evolução do uso das tecnologias, nós acabamos entrando numa nova realidade que pode ser positiva ou negativa, dependendo da forma como elas são utilizadas. Nós tivemos, alguns anos atrás, algumas discussões acerca da utilização do e-mail corporativo para mensagens pessoais, e hoje estamos entrando nessa celeuma sobre o uso ou não de Facebook, Twitter, etc., e em especial no que diz respeito ao conteúdo que é postado. Porque não é apenas a questão do uso, também existem decisões judiciais, já estamos vendo isso acontecer, né, que dizem que o trabalhador não pode, por exemplo, utilizar redes sociais aí com informações que podem prejudicar a atividade da empresa ou o próprio nome da empresa, né? É, as redes sociais nada mais são do que um reflexo da nossa realidade, né? Então, tudo aquilo que o trabalhador não pode fazer no ambiente público, diante de terceiros que possam comprometer a imagem da empresa, ele, obviamente, não pode fazer na rede social também. E, em especial, se considerando que a rede social tem uma penetração muito maior em milhares ou milhões de residências e pessoas, né? Agora, mas até um certo tempo atrás, as pessoas não tinham nem mecanismos, às vezes, para difundir notícias que poderiam prejudicar um outro. Não tinham, pelo menos com tanta facilidade como se tem hoje com a internet, né? Como é que as empresas estão se precavendo disso? Como é que elas podem se precaver, doutor? É, as empresas não só podem, como precisam se precaver. Ainda que essa precaução não seja totalmente eficiente. O que nós orientamos os nossos clientes é no sentido de estabelecer já no contrato de trabalho ou, em algum termo aditivo do contrato de trabalho, regras para a utilização da internet, em especial das redes sociais. Não apenas no ambiente do trabalho. Não apenas no ambiente do trabalho. Na realidade, a empresa não pode evitar que, fora do trabalho, o trabalhador use e tenha a sua vida pessoal. O que ela pode é evitar que sejam postados manifestações ofensivas à empresa, porque, na realidade, isso equivale a fazer essa manifestação pessoalmente diante de terceiros. Sim, é um caso de injúria, de difamação, coisas do gênero, né? Exatamente. E aí nós já estamos entrando também para a seara do direito penal, se entrarmos na questão da injúria e de calúnia e difamação. Sim. Mas, no que se respeito ao uso externo ou ao uso particular das redes sociais fora do ambiente do trabalho, obviamente que a empresa não pode intervir. Ela pode intervir na medida em que ela esteja sendo citada nessa rede social e de forma negativa. E daí, no caso, faria espécies de contratos prevendo a impossibilidade de tratar de questões referentes à empresa ou citar, quem sabe até o nome da empresa, em redes sociais e, com uma infração naquilo que foi pactuado, cobrar uma indenização, responsabilizar ou demitir o trabalhador. O que pode acontecer? O que tem acontecido, doutor? Na realidade, nós temos como punição clássica do direito do trabalho e como punição mais severa ao trabalhador que descumpre com regras e com previsões previstas em lei, a despedida por justa causa. O que nós temos que considerar é que essa despedida por justa causa é a punição mais grave que é aplicada ao trabalhador. Então, ela não pode ser aplicada sem o devido controle e sem que o ato tenha uma gravidade relevante. Só pena de, em ação judicial, isso ser revertido e, inclusive, o trabalhador ganhar uma indenização por danos morais e ser aplicada a uma justa causa de forma indevida. Então, é necessário um cuidado muito importante. O que nós orientamos é que, em primeiro lugar, a empresa deixe claro o que pode e o que não pode fazer através de regra, em especial de regra escrita, para ter essa regra documentada. Em segundo lugar, que ela aplique punições de acordo com a gravidade da infração. Então, se é uma infração leve, vamos aplicar uma advertência. Se é uma infração mais grave, podemos aplicar uma suspensão. E se chega ao ponto de uma infração muito grave ou de uma repetição de infrações, aí sim é despedida por justa causa. Agora, às vezes o trabalhador é demitido, sem justa causa mesmo, e aí sim ele vai à rede social e destila aí seu rancor. E aí é uma questão de reparação civil que a empresa tem contra ele. Exatamente. Ou até penal, né? Nós já estamos entrando na espera da reparação civil e, inclusive, penal. Porque não haverá mais como a empresa puni-lo com uma demissão por justa causa. Exatamente. A empresa perde o poder disciplinar com o término do contrato de trabalho e aí não mais tem como puni-lo dentro do contrato. Vai poder punir na espera civil. Mas essa punição na espera civil e na espera penal pode acontecer também para o trabalhador, dependendo do nível da gravidade daquilo que foi postado na rede social. Agora, a empresa pode delimitar formas de exposição do próprio funcionário na rede social? Por exemplo, você deve se comportar dentro de tal e tal código de ética. Você não pode falar de drogas, você não pode incitar briga de torcidas, coisas do gênero. A empresa pode adentrar aí na questão pessoal do seu funcionário, também na forma como ele lida com a rede social no dia a dia dele, fora do ambiente de trabalho e fora do assunto trabalho? Isso é um pouco delicado nós estabelecermos os limites entre a liberdade de expressão do trabalhador e o poder de direção da empresa. Nós temos, dentre as possibilidades de aplicação de justa causa na CLT, no artigo 482, um item lá, que é a linha B, que fala de incontinência de conduta ou mau procedimento. Então, dependendo do que ele postar, ainda que fora do ambiente de trabalho e ainda que não diretamente relacionado com o seu trabalho na empresa, talvez seja possível nós enquadrarmos nessa linha, uma incontinência de conduta ou mau procedimento do trabalhador. Sim. E no ambiente de trabalho, o acesso às redes sociais, por exemplo, pode ser completamente proibido pela empresa? Isso é direito da empresa ou não? Sim. Isso a empresa tem ampla liberdade de fazer e até, na minha opinião, deve fazer, inclusive pra promover uma melhor produtividade do trabalhador. Porque hoje nós sabemos que o trabalhador, qualquer pessoa, não só o trabalhador, inclusive nós vemos advogados, juízes com páginas em redes sociais, isso não tem nada de desabonador, mas isso distrai, isso tira a produtividade. Então, muitas empresas estão fazendo o bloqueio de determinados acessos a determinados sites da internet, em especial as redes sociais, pra que o trabalhador não se distraia e produza mais. E o acesso à informação de e-mail pessoal do trabalhador no ambiente corporativo, por exemplo, é possível ao empresário? É, isso era a nossa demanda anterior, essa demanda das redes sociais. Isso é importante que a empresa faça também, contratualmente, uma limitação da possibilidade de uso do e-mail corporativo, e nós sugerimos que limite essa utilização pra conteúdo de natureza corporativa e de natureza de trabalho. Porque o que pode acontecer e o que já aconteceu, já foi objeto de ações judiciais, foi de um e-mail constando o nome da empresa, tratar de informações pessoais e de informações, como tu próprio colocaste antes, situações constrangedoras, como uso de drogas, como brigas distorcidas, etc. E ali tem o arroba nome da empresa. Então, isso pode ser prejudicial pra empresa. Quer dizer, o trabalhador tem que ter consciência também, o empresário e o trabalhador, né? Ambos têm limites, assim, éticos de comportamento. Acho que, balizando isso, a coisa estaria resolvida. Mas é importante que a empresa, então, se precavenha também com relação à possibilidade de imputar aí uma responsabilidade ao trabalhador por uma quebra de sigilo, algo assim. Por isso que é prevendo aí uma consequência de uma atitude com antecedência, né? Exatamente. Quanto melhor forem estabelecidas as regras previamente, mais fácil vai ser de se estabelecer uma futura punição. Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é que a empresa deve ter o cuidado pra documentar, da melhor forma possível, toda essa sequência, desde a contratação, o estabelecimento das regras, o descumprimento dessa regra pelo trabalhador e a punição, porque, em uma ação na justa do trabalho, é dela o ônus da prova de comprovar uma justa causa. E, na medida em que é dela o ônus da prova de comprovar a justa causa e de que a justa causa é a punição mais grave que ela pode aplicar ao seu trabalhador, os juízes estão muito cuidadosos com isso e exigem uma prova efetivamente robusta. Então, a empresa tem que cuidar, se precaver e documentar isso de forma robusta pra depois não se entender que ela não comprovou esses fatos, ainda que eles tenham efetivamente ocorrido. Agora, no dia a dia do escritório que o senhor trabalha, tem sido comuns casos, problemas, pelo menos, relacionando esses assuntos? Ou ainda são novidades que chegam aí no mundo jurídico? Eles estão começando a aparecer. Não vou lhe dizer que são comuns, que são corriqueiros, mas já também não são incomuns. Eles começam a aparecer e, na medida em que vão se desenvolvendo novas tecnologias, vão aparecendo novos problemas. O problema do e-mail, por exemplo, já foi um problema muito comum hoje e já praticamente sumiu porque as cartas lançaram essa novidade. É, porque o e-mail também veio que foi superado aí pelas redes sociais, pelo menos em quantidade de uso, né? Também. O problema das redes sociais não tem aparecido tanto no meu dia a dia profissional, porque nós orientamos as empresas a bloquearem esse tipo de acesso dentro da empresa e esse é restrito às manifestações fora do ambiente de trabalho. E aí, efetivamente, tem que ser uma manifestação muito grave para chegar ao nosso conhecimento e à nossa análise. Doutor João Vicente Rottfux, muito obrigado pela sua entrevista aí. O senhor que é do escritório Souza, Berger, Simões e Plastina. Esclarecedor, é importante tocar nesses assuntos que, às vezes, preocupam as pessoas, né? Eu que agradeço. Um bom dia a todos e estou à disposição quando vocês precisarem. Um forte abraço, Juliano. Beleza. E nós vamos direto ao Link Nacional Bandeirantes, agora, 9h45 da manhã. E nós vamos direto ao Link Nacional Bandeirantes,